Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho traindo uma receitinha ótima, deliciosa, que é um mousse de maracujá. Hum, gente, mousse de maracujá é bem simples, né? Todo mundo sabe fazer, eu sei que sabe, mas é, você que não sabe, eu vou tá fazendo hoje, vou tá mostrando pra vocês passo a passo, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo, se você é novo aqui no meu canal, peço que você se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum dos meus vídeos. Ai, não sei, gente, falo muito rápido. Mas é isso aí, eu vou mostrar pra vocês passo a passo, tá bom? Do meu mousse de maracujá, vou deixar na geladeira, vou mostrar pra vocês como é que ele ficou no finalzinho, tá? Fiquem aí até o final desse vídeo, que eu vou amar, tá bom? Então, deixa aí nos comentários aí, se você já fez, como é que ficou. Gente, o primeiro mousse de maracujá que eu fiz, eu vou contar pra vocês. Ficou mole, ficou um negócio mole embaixo, ficou duro em cima, então ficou um negócio nada a ver. Mas eu vou tentar aqui agora de novo fazer, espero que dê certo, né? Então, bora lá, fiquem aí, tá bom? Então, gente, eu estou aqui, vou colocar três maracujá, tá bom? Vou colocar dentro do notificador, vou deixar batendo durante uns cinco minutos, mais ou menos, tá? Gente, então, é bacana. Bati aqui, né? Cinco minutos, agora eu vou colocar a leite mousse. Gente, então, já bateu certinho aqui, vou colocar o creme de leite, vou deixar bater só pra mostrar um pouquinho, mais ou menos, uns dois minutinhos. Só pra dar uma misturada. Um, dois, e três. Agora eu vou deixar batendo uns dois minutinhos, só pra dar uma misturada. Certinho? Gente, então, é... Agora eu vou colocar um... Gente, bom, já bateu tudo certinho, agora eu vou colocar na forma. Forma. Ai, gente, forma. Eu vou colocar aqui, ó. Olha o tanto, gente, que deu. Ah, tem gente que faz... Menos, né? Mas eu faço bastante, porque tem bastante gente. Aí eu faço bastante. Pronto, vou ter que colocar em outro agora. Nesse aqui. Uh, que beleza, hein, ó. Depois eu mostro pra vocês prontinho. Certo? Tem que rapar tudo, né, ó. Tem que andar. Lógico. É uma delícia isso aqui. Eu amo. Por mim, eu comi quente. Vai, né? Esperar. Gente, ficou maravilhoso. É muito bom, tá? Como eu falei, tem gente que faz menos, né? Coloca dois, três, mas eu fiz bastante, tem bastante gente. E é isso. É... Pra finalizar, eu mostro pra vocês ele prontinho, tá? Lógico. Brincadeira, gente. Eu já mostrei pra vocês a minha receitinha que eu uso. Fazem aí no seu caso. Comentem nos comentários se você já fez, se deu certo, como é que foi a primeira vez, tá bom? Vou gostar de ler esse comentário seu, certo? Então bora lá pra finalização. Gente, finalização do meu vídeo. Tá maravilhoso, olha. Gente, coloquei no copo pra mim comer. Adoro. Gente, obrigado por ter cheiro até o final, tá? Dessa vez deu certo. Só porque eu gravei pra vocês. Tchau, um grande beijo. Até o próximo vídeo no meu canal. Tchau. 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 Tchau.